Fala aí pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estamos com a nova addon de Jojo, galera. Uma atualização da addon de Jojo. Essa addon tem que é muito bonita de Jojo. Ela não é lotada de stand igual algumas que eu trago aqui, mas ela tem que ter uma quantidadezinha legal. Se eu não me engano, é 3 a 4 a 5 stands diferentes. Mas eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. Addon é bem simples de se jogar. Muito legal, divertido e muito bonita mesmo. Eu espero que vocês curtam. Não esqueçam do like, que ajuda demais o canal. Se inscrevam no canal se for inscrito e compartilhem o vídeo com todo mundo. Então, bora pro vídeo. E vamos nessa, tá, galera? E não esqueça de comentar o stand de seu favorito. Primeiro, galera, nós temos aqui um livro. Eu acho que eu tô explicando um pouco sobre a questão da atualização. Aqui, ó, o que foi adicionado, o que foi retirado. O mob de vampiro e tudo mais. Tá tudo em inglês, então, nem adianta ler, né? Fazer o quê? A vida de pobre é assim mesmo, né? Não sabe falar inglês. Tá, tem alguns itens aqui. Você tem faquinha que você pode arremessar, tá? É uma faquinha que você pode arremessar, mas não tá dando muito certo aqui, ó. Vamos ver se eu miro no chão pra vocês verem eu arremessar. Mas serve pra você arremessar. Temos também essa pistola aqui, que eu acho que é uma pistola de polícia, que você pode utilizar pra atirar, ó. Você pode atirar, né? É uma pistola básica. É uma arma. É uma arma. Simplesmente isso. Temos também a máscara de pedra pra você virar um vampiro aqui, ó. Essa máscara de pedra te transforma em um vampiro tipo do Jill. Tipo o Jill quando ele vira vampiro. E temos uns negócios de stand aqui. Tá, eu acho que eu joguei simplesmente um deles fora, né? Tá bem? Essa flecha é quebrada. Você clica na flecha, simplesmente você vai ter um stand basicamente. E eu não consegui... Eu consegui o meu stand? Tá escrito Oh Mundo. Deixa eu ver aqui na próxima versão, tá? Cadê o meu stand? Eu achei... É, é agachar, ó, galera. Então você agacha, não vai ter nada. Você agacha de novo, você vai ter o stand. Esse é o meu stand, né? O Oh Mundo, né? O stand do Jill. Você vai ter que usar oro, 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 oro. Soco direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Tem esse que ele arremessa simplesmente um golo. Um rolo compressor no inimigo. E tem esse daqui que ele dá golpes super rápido. Oro, 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 oro. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ó, o bicho é rápido, velho. O bicho é mais rápido que a velocidade da luz. Dá low cut em cinco segundos, galera. Será que derrota? E tem Oh Mundo! Pá, para o tempo, pelo período de tempo, galera. E é muito roubado. Esse é o mundo, né? Porque vai parar o tempo, né, galera? E assim, esse daqui é o stand do Jill, né? É um stand forte, muito versátil mesmo. Incrível, incrível mesmo. E tá muito foda o design dele. Tá, deixa eu ver se eu consigo trocar as stands. Mas eu acho que... Tem também aqui essa frutinha aqui. Eu acho que eu compro... Ah, é, ela remove stand. Eu não sabia, não. Eu não sabia. Eu achei que essa daqui não removi o stand. Mas tá, eu tenho que pegar de novo a flecha. E vamos testar o stand. Tá, eu ganhei o Star Platinum. Star Platinum! Star Platinum lindão, como sempre. Design incrível demais do Star Platinum. Olha esse design. Tá muito lindo. E nós tem aqui. Primeiro, tem o poder dele aqui. Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. Star Platinum, que poder é esse? Ah, um soco. Direita e esquerda. Ou dá um super soco, na verdade. Temos a dedada dele, né? Se você precisar fazer algum exame, ele tem a dedada dele aqui, ó. A dedada gigante, né? Porque o cara tem uma dedada enorme, né? Dedada. E temos o Oro, Oro, Oro dele, né? Oro, 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 Oro. Direita e esquerda. Direita e esquerda. O bicho é brabo mesmo. Esse stand e o do... E o do... O do Jill. Realmente são muito roubados. Olha isso. Olha os socos, velho. Olha os socos super rápidos. Muito precisos. Olha isso. Nem parece que é soco, galera. Você não consegue nem chegar direito o soco. Tão rápidos que é. Mas tá. Então você vê claramente o mundo parando todo o tempo, galera. E se você quiser deixar o vaso, você vai achar de novo que ele some. A animação dele vai aparecer sumindo. É incrível, galera. Incrível. Então pra você comer, remover o stand é simplesmente você comer a frutinha, né? A frutinha da boa, né? Essa daqui é a frutinha da boa, sabe? E você vai remover o stand. Tá. Removendo aqui o Star Platinum. Vou pegar aqui outra flecha, né? Pra gente testar. Vamos ver qual vai ser o stand que vai vir. Star Platinum de novo. Maravilha. Se eu não me engano tem de 4 a 5 stands, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui mais de uma flecha. Será que funciona? Deixa eu pegar mais de uma flecha. Tá. Vamos ver aqui. Aí vem o novo, né? Golder Sparrow. Acho que é Golder Sparrow que pronuncia o nome desse daqui mesmo. Tá. Esse daqui, ó. Esse daqui é o do filho do Jill. Simplesmente é um stand roubado. Na obra. De verdade. É muito roubado. Primeiro, claramente, ele tem uns socos aqui, ó. Direito, esquerda. Direito, esquerda. E aí tem o poder da arvorezinha, né? Que ele simplesmente faz crescer uma árvore, né? E cresceu aqui a árvore. Vamos ver. É, desapareceu. Tem aqui os ouro, ouro, ouro dele, né? O cara é preciso. Olha isso. Olha o treino aumentando o bicho super rápido. Vamos tentar fazer crescer uma árvore de novo. Ah, eu não sei como é que funciona esse negócio de crescer uma árvore, não. Mas assim, no anime ele transformava um ser não vivo em um ser vivo. Por exemplo, ah, eu tenho uma faca. Ele transformava uma faca em tipo uma tataruga, uma cobra. E é legal. E tem esse daqui, né? Que ele vai criar meio que espinhos de madeira no chão. Bem foda. Olha a animação dele saindo. A animação dele entrando. Mas é muito foda mesmo. Tá, vamos pegar outro aqui. Vamos testar o próximo aqui. Ah, Star Plastino de novo, né? Star Plastino vem até bastante, né? Achei que ele ia ser o mais difícil. Ah, o Worlder, não sei o que lá. Que é o do Gil. E, deixa eu ver. Ah, tá aqui no primeiro. E Star Plastino. É, então vamos ter que pegar mais faquinho, mais negocinho aqui. Porque, pô, vai... É, não é um negócio meio bom. Excelente não aqui, galera. Porque nem sempre nós vamos catar o Stent que você quer. Então você vai ter certa dificuldade pra conseguir os Stents que você quer. Então tem até isso, até isso. Tá, vamos ver aqui. Ahn, The Order. Que é o do Gil. Não. Ahn, tá. Star Plastino. Não quero. Imagina o cara na vida real. Golder, Sperion. Não, já tem. Eu quero outro. Ahn, não é esse. Meu Deus do céu, só tem. Não tem só esse daqui, galera. Só aqui, ó. O Golder. O Golder. Deixa eu ver aqui. O Golder, Sperion. Deixa eu ver aqui. É, você não consegue utilizar a habilidade deles. Não, 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 não. Eu imaginei que tivesse alguma coisa aqui pra mostrar os outros... Os outros, é... Stents. Se eu não me engano, tem outros Stents. Se eu não me engano, eu vi. Deixa eu ver aqui. Barra, Function. Um digital barra código... Um morso aqui, né? Barra, Function. Function. Aqui, o Function. 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 Aqui, o Function. Espaço. Stand. Aqui, o Stand. Star. Star. Eu nem sei como se se coloca pra mim colocar um Stand. Nem se isso compensa fazer isso. Porque o tempo que eu tô gastando fazendo isso, eu podia ter comido fruta. E ter descomido. E vai nesse ciclo, né, galera? Tá, beleza. Qual que veio o... Não... Ah, eu acho que eu desativei em vez de ativar. Então, vamos tentando, galera. Se eu não me engano, tem outros Stents, sim. Eu acho que é mais um. Eu vou tentar ver se tem mais um, né? E tal. Mas, se eu não me engano, é mais um. E depois eu vou mostrar pra vocês os mobs que nós temos aqui. Não tem tantos mobs aqui, não. Tá. Tem um Golden Indy. Não, não quero você, não, fi. Eu já tenho você, não. O Ode. Que é o do Dio. Tá, beleza. Eu não quero o do Dio. Tem o Star Platinum. Tá, não quero o Star Platinum. Tem um outro, galera. Eu tenho... Tem um outro aqui que... Ele é azul preto. Se eu não me engano, é o da... Eu acho que é o do... O da... O do... O do... Eu esqueci. O amigo dele. Que mexe com o Zipper. O Zipper Man. O Zipper Man. Isso aí. Zipper Man. Então, eu acho que é o Zipper Man, galera. Só que eu não tenho certeza. Não pegou? Star Warrior. Não. Também. Eu vou testar aqui a última vez, galera. Se eu não conseguir mostrar, vou ficar devendo pra vocês. Mas esse Zipper Man é difícil, hein? Star Warrior. Não quero. Se eu quisesse o Star Warrior, eu estaria pedindo. Golden Sparrow. É, não foi não, galera. Não foi. Mas assim, legal, né? Mas é interessante. Mas tá, vamos ver os mobs que temos aqui. Apesar de nós não estar conseguindo mostrar o último stand aqui, né? Tem alguns mobs aí, né? Tem poucos aqui, na verdade. Tem alguns, não. Tem quase nenhum mob. Tá, tem esse. Tem esse. Tem este. Tem este. Vamos mudar só pra primeira pessoa aqui rapidamente, galera. Não esquece de deixar o like aí com o teu mundo aqui. Escrever no canal pra inscrito. Compartilhar aí o vídeo aí com todo mundo. Tá, vamos aqui. Primeiro, beleza. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, temos aqui o policiais, né? Policiais. Ah, tem aqui a árvore, né? Que a árvore é que era pra ter spawnado por efeito, por poder. Temos os vampiros. Ah, nada. E tem esse minério. Que é simplesmente isso, galera. Basicamente, essa é a aula de Jojo. Espero que tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, fui e até a próxima.